Hoje eu quero trazer um comparativo aqui pessoal do GTA Vamos notar Primeiramente aqui o policial Você chega perto Ele simplesmente prende você Porque você está perto dele Eu não entendo Como é que funciona o esquema Estema de combate Também Qualquer porradinha que você der No NPC Já é o suficiente Para ele cair Acabou, um soco GTA 4 não, GTA 4 se você arrumar ideia Para um maluco, pode ter certeza Que pode, é mano a mano Estema de combate do GTA 5 Na minha opinião, é uma piada O GTA 5 é um jogo fantástico Mas eu acho que foi mal acabado Entendeu, não era para ter Caprichado mais no detalhe O GTA 4 mais antigo E o sistema de combate incrível Entendeu Sendo um jogo mais antigo O GTA 5 era para ser muito superior Bati no estômago Aqui, ó Facada Tá vendo Facada Boneto Tem reação De acordo Uma facada já era Matou o NPC No ombro No braço Taco de beise Uma porrada O cara cai Outra coisa, ó Acertou no pé do NPC Ele cai Já no GTA 4 O GTA 4 Dependendo da área Onde você acerta O NPC Ele vai ter uma reação diferente Ele vai tentar Levantar Ele vai Ele vai lutar Para tentar Te acertar Entendeu Vocês podem ver aqui, ó Ó Acertou no pé Caiu No GTA 5 No GTA 4 não O NPC vai sentir a dor Mas vai tentar Se manter em pé Tá vendo, ó Então o que acontece O GTA 5, cara Ele tem muitos problemas Problemas não É Mal acabado A reação Tiro, ó Presta atenção, ó Você vê que o cara Tenta segurar 12 E não consegue, ó Ó A reação do tiro, ó Tá vendo Aqui, ó Diferença Os policiais aqui, cara São completamente No GTA 5 São completamente Burros Ó A reação da 12, ó Sniper De um pro outro Tá vendo O GTA 5 é ruim? Não, pô Não é ruim Se fosse ruim Eu não teria ele no PC No Xbox 360 No PS3 Entendeu Pelo contrário É um jogo muito bom Muito divertido Mas se... Na minha opinião Ao comparar Eu prefiro Por muitos motivos, ó A gente de fazer a curva Vocês viram A diferença? Ó O GTA 5 parece que o carro patina Parece que não tem peso No GTA 4 o carro já tem Do 100% de atração do carro Entendeu Ó Ó O balanço do carro No GTA 4 No GTA 5 parece apenas que tá divisando Ao soltar do carro Já para Em alta velocidade, ó Todo mundo sabe que um corpo Em movimento Tende a continuar em movimento Vocês podem perceber agora Ó Claro que o GTA 4 também Às vezes exagera, mano Ó Sai do carro, ó Ou você bater de frente assim E não sair do carro Pelo vidro A reação da porrada Ó Parou perto do NPC Ele já arruma a ideia contigo, ó Tá vendo? O GTA 4 não O GTA 4 não O GTA 4 os NPC são mais inteligentes Aí simplesmente vão embora Aí não Ó Outra coisa, ó Ó Parou perto Os NPC do GTA 4 Ele te ignora Não é sempre Não é sempre que é uma confusão O do GTA 5 não Ele sempre arruma a confusão Passou no meio deles Já começa a empurrar Que ele bater Entendeu? Na minha opinião Isso é, ó O GTA 5 Apontou a arma Ele já reage Entendeu? Já mata rápido O GTA 4 não Você apontou Os policiais tentam dar cover Se esconde Se espalha Tem mais inteligência artificial Por trás disso Entendeu? Na perseguição A diferença O GTA 5 os cara Fica só batendo atrás de você Ó Fica só tentando Ó Tá devagarzinho aqui Ó Fica só batendo É burro O GTA 4 A diferença A gente fecha Tenta te jogar Pra parede Ó Tentou fechar pela frente Tá vendo? Ó A diferença A diferença de um pro outro Ó Olha a inteligência artificial Do GTA 4 Tá vendo? O GTA 5 o cara só fica batendo No GTA 5 Ó O GTA 5 Os policiais já tentam fechar Ó Virar teu carro Entendeu? Ele fica batendo Igual maluco Ele fica tentando Tirar o equilíbrio Do carro Ó Reação das armas Tu tô acertando O mesmo lugar Do policial Quer dizer O policial Morreu Ó Tô acertando no braço Ele já tá sentindo O braço Puxou a pistola Tá vendo? Ó Acertou na arma deles Ele já procura Outra posição pra ir No GTA 5 não Tu acertou neles E eles discutiram No mesmo lugar Mané A inteligência Artificial dos policiais Chega a ser grotesca De tão burro que são Mané Em relação aos NPCs Em geral Mané Eu acho os NPCs Do GTA 5 Completamente imbecil No GTA 4 Se vocês prestar atenção Ó Aqui ó Tá vendo? Os caras Se você alguém Bota uma arma na tua cabeça Você não vai fugir Não vai fazer Você vai sair E vai se render Pô A verdade é essa Os caras não Os NPCs te atropelam Foge de tua Ó Outra coisa Você pode pegar coisas No asfalto No GTA 4 Claro 5 não Ó Tem um lixão lá Você pode pegar Um tijolo Um refrigerante Uma lata de refrigerante Tacar nos outros NPCs Quebrar o vidro Ó Aqui no GTA 5 não Não pode pegar nada Não tem interação Com o cenário O cenário é praticamente Morto É um cenário muito bonito Mas é praticamente morto Ó Peguei aqui a latinha No GTA 4 Ó Apontei E taquei Tá vendo? Não só a latinha Ah o NPC vem Ainda tarde de você Ó Encostou perto Ó Não tem reação nenhuma Tá vendo? No circo Você encosta Alguém com a bolsa Ou o refrigerante Ou o celular Ele deixa cair Entendeu? Tem um contato Mais humano É mais realista Esse contato Ó Você esbarrar Você vai levando A pessoa Caiu lá embaixo Caiu Viu? Policiais Experienciais No GTA 4 Sempre tenta Te prender Sempre No GTA 5 não Eles Eles querem te matar A verdade é essa Agora Aqui no Você encosta No NPC Ele cai Cai de madura No 4 não Você vai levando Ele Ele vai Segurando o carro Ó A diferença Tá vendo? No 5 Tu encosta O cara cai Como se tivesse Podre Mano Olha lá Olha o GTA 5 O GTA 4 Como é que os bonecos Ficam reagindo Tá vendo? Na moto Ó A diferença Do tombo A realidade Do 5 Caiu E levantou O 4 Ele já rola Já Outra coisa Interação Com o cenário É praticamente Morta Cara Você só consegue Subir em alguns locais Muito pequenos No GTA 4 É quem tá acostumado Jogar Cara Sabe que o cenário É 100% Explorável Se tiver uma brecha A gente sobe Se tiver uma parte Lá Que você pode subir O GTA 5 não Não consegue subir Em lugar nenhum O cenário É só de efeito Só O GTA 5 Você brinca Filho Tô botando defeito No jogo Não pessoal Eu tô querendo dizer o seguinte Que o jogo Não tá acabado Não tem O GTA 5 Era pra ter Muito mais coisa Que o GTA 4 Em relação A detalhe Esse tipo de detalhe Que faz a diferença O GTA 4 é um jogo Antigo pra caramba Não era nem Pra ser comparável Não era nem Pra ser comparável Mas tem tanta Tanta coisa melhor Que no GTA 5 Que eu sou obrigado A comparar Filho Entendeu Ó Você consegue render Olha a reação Dessa granada Que interessante Ó Tá vendo Ó Mais um pouco Perto Ó O boneco Voa 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 um pouco Ó Morreu Uma cena Curta de morte Olha o GTA 5 Ó A diferença Da Do sistema De colisão Ó Diferença Tem ideia Essa é a diferença Explosão Presta atenção Explosão do carro Presta atenção A diferença De um pro outro Notaram GTA 5 Sempre morre Sempre morre Filho Por que? Porque a cena É curta Ó Atropelando os pedestres Ó A reação Que eles fazem A pular A se chocar As compras Do pedestre Voaram Viu Ó Reação Do carro Outra coisa Interessante Os personagens Ficam presos No automóvel Como se tivesse Enganchado a roupa Entendeu? Isso eu acho Muito bacana Porque Tem situações Que são engraçadas O boneco Segura um pouco No GTA 5 Mas depois solta No 4 não Ele parece Que ele se engancha Maluco Ó Outra coisa Arranhar a parede Ó A coisa tão boba Mas Traz uma realidade É o jogo Não é? Olha lá A parede no GTA 4 Ficou toda arranhada No GTA 5 Simplesmente Fez uma marca Lá Não arranhou mais nada Outra coisa GTA 5 Explosões Ó A diferença Das explosões Ó A qualidade Do jeito Que o míssil vai É mais realista Se vocês Botarem no Google E ver o jeito Que o míssil vai Vocês vão ver A diferença Olha lá No GTA 5 As cenas Essas cenas Dos míssil E Dos explosões São muito simples Cara Tá entendendo São muito simples Maluco GTA 5 Tem muita coisa Pra fazer É um jogo Muito divertido Entendeu Mas em relação A qualidades Maluco Acho que tinha que Melhorar muito Entendeu Olha a diferença Agora do helicóptero Na água Pressão do ar Tá vendo Olha a pressão Que ele faz Na água A diferença Claro que a diferença Gráfica É gritante O GTA 4 Por ser mais Antigo Acaba sendo Mais feio Mas isso Não tira A qualidade Do jogo Olha o cover Você consegue Dar cover Em lata De lixo Entendeu Em qualquer lugar Tá vendo Tem um cover Legal Se você Quebra o ângulo Você consegue Se dar um cover Quebrando o ângulo E se vocês Estão entendendo Helicóptero Tá vendo Sempre explode Seja a altura Que for Já tem a 5 Ele cai Mas ele não tem Altura Para explodir Olha lá Tá vendo Ele não tem Altura Para explodir Agora Extensão No 5 Agora Explodiu Sem motivo Bateu Com a traseira Explodiu 5 não Você perdeu O controle Do helicóptero Do helicóptero Não bateu Não bateu Nada ainda Olha Aí Foi Deu diferença Impacto Impacto O carro Parece que O carro Do 5 Parece que Não sofreu Impacto É incrível Sistema de colisão É ridículo Estão vendo Doutor Olha Diferença São detalhes Cara Tem muita gente Que fala Assim Vai falar Ah Tá botando Efeito Não Eu Me amarro No jogo Só que Sistema De colisão Sistema De direção Sistema De Olha O impacto Olha Você entra No carro Da polícia No 5 É um carro Inútil Você entra No carro Da polícia No 4 Você acessa O computador Da polícia Consegue Ver os bandidos Saber O endereço Dos bandidos Ir lá Matar Os bandidos Entendeu É um jogo Que tem interação Bacana Pra caramba Entendeu Olha Tô matando Aqui Os bandidos Aqui Olha Diversão Diversão Aqui tem Nos dois Cara Não tem como Tem como Falar Que um É melhor O pior Entendeu Pessoal O GTA 4 É um jogo De 98 Se eu não me Engano Entendeu O GTA 5 É um jogo Moderno De 2013 Entendeu Muita diferença De 2008 De 2008 Para 2013 Entendeu Muita diferença Olha A cena de morte Do Nico Ao tempo Que ele demora Para morrer Encontrece uma cena Enorme Entendeu Simplesmente O boneco Já morre Na chuva Olha que interessante O boneco Reclama da chuva Ele fica Se secando Tirando excesso D'água No GTA 5 No GTA 5 Parece que o boneco Não está nem Aí Sistema de combate Isso aqui É Testando o sistema De colisão A polícia Ela simplesmente Mata O pedestre Simplesmente Mata No 4 Não no 4 A polícia Rende o pedestre Entendeu Rende Manda entrar no carro E leva preso No 5 Não No 5 A polícia Vê o pedestre Batendo em você Ela já atira No 4 Vocês podem ver A imagem do 4 Aí Os policiais Rende o O agressor Entendeu Leva o agressor Até o carro Da polícia Manda entrar no carro Os outros pedestres Vem assistir Outra coisa Esse 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 balanço Do carro Aí Vocês podem notar Quem é motorista Na vida real Sabe que Que a realidade De que o carro Tem um balanço Vocês podem ver Desvaziando os pneus Molotof A diferença Do Molotof Pô Eu acho Que um jogo Mais moderno Teria que ter Muito mais detalhes Outra coisa Que é bizarra É você pisar Nos NPC No 5 Você simplesmente Atravessa No 4 Você pisa Em cima Do NPC Outra coisa Ambientes Vocês podem notar Que no 5 O filho Tem ambiente Não tem ambiente nenhum Praticamente Para você explorar No 4 Você consegue Entrar em bares Lanchonetes Cinemas Locadores De filmes Eróticos Hospitais Aeroportos Aeroportos Muitos lugares Que no GTA 5 É um jogo Que era para ter E não tem Sexy shock Vocês podem ver Cara É Por Por Esses e alguns Outros motivos Que eu não Não vou Não lembrei Eu vou deixar de Colocar outro vídeo Entendeu Por isso Que eu Prefiro O GTA 4 Para jogar Entendeu É um jogo Sério Mas é um jogo Que eu Sou fã Entendeu Tem muitos fãs Espero que o GTA 6 Não cometa os erros Que o GTA 5 Cometeu Modo Contra É fantástico Modo Contra Do GTA 4 Pô Não tem igual Sério Mesmo Joguei o GTA 5 Modo Contra GTA 5 É muito bom Mas não me leva a mal Não O GTA 4 É galáctico Valeu pessoal Se inscreve no canal Não deixa de acompanhar O nosso vídeo Falou Nico É o Roman Vamos jogar Bola